O que é isso? Sim... Não sei... Só vi ele Não vi isto ao momento sem estar lá O que é isso? 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 A igreja puriste Minha mãe Este show Este sozinho está ficando ali E eu pense que estas aqui É a isto que as pessoas Para o terreno levou Então é? A fac Heat A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL